O presidenciável reagiu à matéria da Folha de São Paulo sobre o seu patrimônio ao divulgar um vídeo nas redes sociais. De acordo com o deputado, a Folha é um jornal canalha, segundo ele. Bolsonaro não explicou todas as acusações e disse que as questões levantadas são bestas. A gente separa um trechinho do vídeo, as críticas são duras. Solta aí, André, vai lá. Eu sou uma pessoa completamente fora do establishment. Eu sou diferente, eu sou aquele intruso no poder. Agora o que acontece? Aponta a bateria para cima de mim. No caso, a Folha de São Paulo, tentando me destabilizar, me colocar no mesmo nível dos candidatos deles que eles apoiam. Aí Vera, um trechinho só do vídeo, agora ele jogou para a galera. Na verdade, esse vídeo é fake news, né? Esse vídeo é uma mentira, é um vídeo que se baseia numa mentira. Ele foi à sua casa em Angra para dizer, olha, essa aqui é a mansão que a Folha de São Paulo disse que eu tenho. E eu vou mostrar para vocês a casa. E aí faz um tour por uma casa relativamente simples. A própria Folha disse que é uma mansão na Vila História de Mambucaba, Angra dos Reis. Acabei de fazer um vídeo, mostrei para todo mundo. Era um vilarejo pobre, pauperno, né? Que a reportagem da Folha, ela está aberta para todo mundo que quiser, souber e se dispuser a ler e não só ficar replicando coisas que houve nas redes sociais. A matéria não fala em nenhum momento que o Bolsonaro tem uma mansão em Angra dos Reis. É inacreditável. A matéria diz que ele tem um terreno, que ele declarou um terreno. Nem diz que tem uma casa. Diz que tem um terreno. E fala dos outros tantos imóveis sobre os quais ele não fala. Então ele faz uma cortina de fumaça para supostamente desmentir algo que a matéria não diz e não responde o que a matéria efetivamente diz. Isso sim é fake news. Mas vamos lá. Parte da mansão. Aqui, ó. A minha sala. A janela aqui, madeira. Eu me sinto no paraíso estando aqui. Mostra, mostra, mostra aqui a sala aqui. A matéria não fala em mansão em Angra. Não fala nem em casa. E agora, deputado Jair Bolsonaro? Onde está que a Folha disse que o senhor tem uma mansão? O senhor inventou isso para ir lá fazer esse vídeo? É isso? Segundo a Folha de São Paulo, eu tenho uma mansão. Ok? Vamos conhecer minha mansão. Vamos lá. Tá vendo? Mas as pessoas estão tão condicionadas a replicar, sem ler, sem ouvir, sem prestar atenção àquilo que os seus candidatos de estimação dizem, que elas ficam replicando isso como se fossem robôs, como se fossem carneirinhos, sem ter o menor senso crítico. Você está conversando na casa do senhor. Por que a gente não vai na casa do senhor agora, onde o senhor mora? A minha casa é particular minha, cara. Não, essa casa é particular também. Não, não. Essa aqui é de campo. Aqui tudo bem. Pode atrair. A minha particular? Onde minha esposa está? A minha filha está? A gente não quer que ela esteja lá. Você e dessa mídia suja entrar na minha casa, você está aí brincadeira comigo. Na minha casa é entre pessoas que eu tenho consideração. Por vocês da Folha de São Paulo, nenhuma coisa. Eu agradeço o convite que o senhor... Aqui você pode entrar porque eu não moro aqui. Seus amigos entram aqui, eu agradeço. Amigo? Você não é amigo. Não, mas os seus amigos entram aqui. Você está aqui trabalhando. Claro, estou trabalhando. Eu agradeço a consideração de ter recebido aqui dentro da sua casa. Mas a sua casa o senhor não... A minha casa não. Não quer mostrar. Não, não é que eu não quero. Ninguém vai entrar. Não, tudo bem. Ninguém vai entrar na minha casa. Só quem eu quiser aqui dentro da minha casa. Mas as pessoas estão tão condicionadas a replicar, sem ler, sem ouvir, sem prestar atenção àquilo que os seus candidatos de estimação dizem, que elas ficam replicando isso como se fossem robôs, como se fossem carneirinhos, sem ter o menor senso crítico. Isso é o problema. É o problema de eleitor de Bolsonaro, é o problema de eleitor de Lula, é o problema de todo mundo que em vez de se comportar como eleitor, se comporta como seguidor de seita. Esse é o problema do Brasil. É por isso que a gente está nessa draga em que a gente está, porque os eleitores, em vez de se conscientizar, de olhar como as denúncias atingem desde a extrema esquerda até a extrema direita, passando por todo mundo, passando pelo S. Neves, que quase foi presidente da república, passando pelo próprio presidente da república, passando por dois, três, quatro ex-presidentes da república, todo mundo tem denúncia. achar que existe mito ainda num ambiente desse. Pelo amor de Deus, não sejamos ingênuos, não sejamos infantilóides na hora do voto. Não existem mitos, não existe patrimônio amealhado à custa de nada. Existe um patrimônio que tem que ser justificado. Então, eles fizeram lá essa reportagem do Bolsonaro. Nossa, está aqui a casa milionária do Bolsonaro. Nossa, aqui é a casa milionária do Bolsonaro. Aí vem falar, mas a mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis. A mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis. Essa aqui é a mansão? A mansão do Bolsonaro em Angra dos Reis.